A Mãe de São Francisco Xavier Eunice Munhoz continua internada depois de, na passada quinta-feira, 20 de janeiro, ter sido levada de urgência para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, devido a uma subida de tensão arterial. O filho, António Munhoz, contou recentemente à selfie que a mãe, de 93 anos, mantém-se estável. Não há previsão de alta, mas, esta tarde, segunda-feira, 24 de janeiro, a médica dirá o que vai acontecer nos próximos dias, acrescentou o filho de Eunice Munhoz, garantido estar tranquilo, com a vigilância médica apertada. Eventualmente, pode ser transferida para o Hospital de Santa Cruz, em Carnachide, no Conselho de Oeiras, onde a minha mãe foi acompanhada anteriormente, devido a outros problemas de saúde. Tudo está a ser avaliado, frisou. Em julho do ano passado, 2021, Eunice Munhoz esteve durante 20 dias no Hospital de Santa Cruz por causa de uma anomia. Ela sempre teve, talvez até por herança. A minha mãe tem 93 anos e, naturalmente, com idade, isso pode acentuar, explicou, à época, António Munhoz. Nessa altura, Eunice fez um check-up completo para determinar o seu estado de saúde. Podia fazê-lo estando em casa, mas assim é mais cómodo. Não nos podemos esquecer, e é uma coisa que eu já repeti várias vezes, que ela tem 93 anos, alertou o filho. Continua a ler aqui, nas redes sociais, Lídia Munhoz também se pronunciou sobre a hospitalização da avó, como pode ver aqui. Eunice Munhoz celebrou recentemente 80 anos de carreira e foi homenageada no Teatro Nacional de Maria Segunda, em Lisboa. Maria Segunda, em Lisboa. E aí E aí E aí E aí E aí